11 horas 44 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o agora o programa da sua comunidade e vamos ter informações neste momento em tempo real ao vivo com nossa equipe de reportagens direto do Palácio Rio Branco, sede dos despachos da Prefeitura de Manaus para acompanhar a coletiva de imprensa com o prefeito Arthur Neto falando sobre as novas regras de segurança na Ponta Negra, principalmente para os banistas neste período de vazante. Vamos acompanhar. Não, o coronel é interinamente dirigido à Manaus Trans e eu tenho duas pessoas para entrevistar hoje, não vou citar o nome das pessoas porque a que não for escolhida ficaria com uma peça injusta de não ser competente, enfim. Então eu pretendo entre hoje e amanhã poder anunciar o nome de quem vai substituir o doutor Paulo Henrique, que é um grande técnico, prestou um grande serviço e que por uma discordância deixa vaga para alguém que eu espero escolher entre hoje e amanhã. Amaral, nesse momento o prefeito fala ao vivo agora sobre o nome que vai substituir o superintendente da Superintendência Municipal dos Transportes Urbanos, a SMTU. Já mandei suspender. Sine de vou estudar aquilo como eu estudei para passar no Instituto Rio Branco para diplomacia. Vou estudar detalhadamente, mais do que todo mundo, todos os vieses, todos os ramais dessa licitação outra, porque é a maior ao lado dos radares. A cidade precisa de radares para evitar acidentes, mas não vou fazer nada com pressa, vou fazer tudo com uma pressa calculada, uma pressa lenta, uma pressa cautelosa. E a mesma coisa com a inspeção veicular, porque eu quero me certificar de que tudo que tem a ver com as licitações daquela autarquia, elas sejam dirigidas a mãos corretas, a mãos limpas, a mãos seguras. A partir de amanhã, hoje ela já vai ter, entre a tarde e a noite, os cartazes, proibindo a entrada de pessoas, advertindo para o perigo de vida. E o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta Amaral, que nós celebramos, nós todos, Polícia Militar, Bombeiros, em Clube, todos os órgãos da Prefeitura. A Prefeitura, portanto, assinamos com o Ministério Público. Ele diz que toda vez que o nível de água cair de 10%, cair de 16%, obrigatoriamente temos que interditar. Ele está em 15,95, com tendência baixista, com tendência de cair mais. E as mortes que aconteceram em 2012, cerca de 14 mortes, elas aconteceram com nível acima de 16 e abaixo de 17. Ou seja, 16 é o mínimo para você fazer funcionar a praia com segurança. Entre o desastroso e o desagradável, eu prefiro, sem dúvida, o desagradável. Tomar a atitude que precisa tomar. O desastroso arrisca vidas, arrisca a cidade, arrisca reputações. E aí eu evito o desastroso. E para amenizar e não tirarmos a boneabilidade da Ponta Negra, vamos colocar vários chuveiros para que as pessoas possam pegar o sol, fazer seu jogo de futebol, fazer seu esporte, ficar curtindo com a família. E depois, na hora do calor, corre para o chuveiro e se refresca. E o decreto prevê interdição por até 45 dias. Pode ser 35, pode ser 40, pode ser 45 dias. Prefeito, aproveitando aqui que o senhor comentou também sobre o possível substituto aí do superintendente do Manaus Trans. Já tem nome? Quando será divulgado? Pois é. Se eu tivesse só um nome, eu já diria agora. Mas eu tenho dois. De bom nível, de bom currículo. Eu não posso dizer os nomes, porque eu já estava explicando aqui para os seus colegas. Se eu dissesse o nome, os nomes, aquele que ficasse preterido, pareceria ser incompetente. E não é. É questão de eu escolher aquele que tem que ter, eu sinto uma afinidade maior comigo, que ao mesmo tempo demonstre toda a capacidade técnica para exercer o cargo. Por enquanto, é o coronel encarnação quem toma conta. Eu espero anunciar entre hoje e amanhã. Vou fazer duas entrevistas, em horários separados, claro, para ver quem vai substituir o doutor Paulo Henrique. E puxei para mim, com muita gana, puxei para mim as licitações daquele órgão, todas elas. Inclusive, já mandei suspender a licitação da inspeção veicular, porque ouvi um ruidozinho e não quero saber de ruído. Ruído, para mim, é muito grave. Ruído, para mim, é sinal de que a gente tem que prestar atenção nele. Qualquer coisa agora me chama atenção. E só faremos essa licitação dos radares com absoluta segurança. Quero olhar o pedigree das pessoas. Vou saber que leite a pessoa tomava. Se era leite ninho, se era nestogeno. Eu vou saber tudo da vida de cada um. Então, muito obrigado ao prefeito Arthur Virgílio Amaral. Então, vai ser anunciado, por meio de coletiva de imprensa, o novo superintendente do Manaus Trans. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio Paiva, ao vivo do Palácio Rio Branco, trazendo para a gente essas informações importantes, em meio àquela confusão da coletiva de imprensa. Isso é muito natural. A gente conseguiu trazer aí, em primeira mão, para você que acompanha, o programa Agora, a TV em Tempo, essas informações importantes. Uma delas diz respeito à balneabilidade na Ponta Negra. É interessante a gente falar sobre isso, sobre essa medida que toma a Prefeitura por meio de decreto, porque não cumpre somente o termo de ajustamento de conduta que tem com o Ministério Público, não cumpre somente as condicionantes com relação ao balneário público à Ponta Negra de Manaus. Mas, ao mesmo tempo, está preocupado com as pessoas. Existe uma preocupação com as pessoas. E essa preocupação é muito importante. Nós tivemos o relato de muitas mortes ali na Ponta Negra, logo depois da entrega da Praia Permanente, o que trouxe uma série de discussões a respeito daquela obra. E hoje é preciso tomar muito cuidado. Por quê? Porque no momento em que acaba a areia, a areia da praia permanente, a areia artificial ali da praia artificial, tem-se ali uma depressão dentro da água, que para quem não tem ali condições de nadar ou de flutuar, vai sim acabar se afogando. Então, esse é o cuidado que se toma a partir de agora e eu acho muito justo. Uma outra problemática, e que eu gostaria que a Márcia Lasmá, que entende do assunto, também interferisse aqui comigo, é com relação ao avistamento de jacarés. O nosso querido... Coloca a imagem aí para mim. O Francisco Carioca fez essas imagens, olha. O Francisco Carioca fez essas imagens ali nas proximidades da Ponta Negra. Você percebe ali um jacaré açude, aproximadamente ali 3 metros, nas proximidades da Ponta Negra. Está banzeirando, para quem não acredita que jacaré nada no banzeiro, está aqui, já vi muito. Para quem não acredita que jacaré nada no banzeiro, esse está mostrando que é bom de banzeiro. E a Márcia Lasmá também é boa de banzeiro. Coitada, quem dera, Amaral. Mas de vez em quando a gente dá uma flutuadinha, fica ali, né? Mas ele flutua muito melhor do que qualquer pessoa, muito melhor do que eu. Foi um susto. A gente vê ali os banhistas vendo o jacaré ali, aproximadamente os 80 metros ali da margem, onde estavam os banhistas, e saindo apressadamente da água. Claro que tem que sair, tem que correr a legos. O jacaré foi visto aí de aproximadamente 3 metros, como você já bem o disse. E depois ele sumiu, né? Foram feitas algumas buscas ali pelo... Uma lancha do Corpo de Bombeiros fez algumas buscas ali para tentar localizar de novo o jacaré. Mas ele sumiu, né? O Corpo de Bombeiros não localizou e depois ele voltou a aparecer. Quer dizer, está brincando de pique-esconde, né? Então esses aí, como a gente está trazendo para você, e outros perigos que a Praia da Ponta Negra, infelizmente, nesse momento, pode trazer para os banhistas, precisam ser aí atentos e precisam ser tomados cuidados preventivamente. O Amaral Augusto estava falando ainda há pouco sobre as mortes que acontecem. No dia 12 de outubro, foi feriado, foi um monte de gente lá para a Praia da Ponta Negra. Uma criança morreu, sumiu aí das vistas da mãe por pelo menos duas horas. Quando foram encontrar a criança, ela já estava boiando no rio, dadando exatamente o local que era proibido, que não era para estar. Então é preciso, sim, que o poder público, que o município, tome providências para que se evite esse tipo de notícia. Imagine você, no dia 12 de outubro, que estava toda a família lá com os filhos, com as crianças e uma delas acabou falecendo, porque justamente ultrapassou o limite previsto ali de segurança da Praia da Ponta Negra e acabou morrendo afogada. Então são cuidados, Amaral, que devem ser tomados, sim, e é preciso que nós respeitemos essas determinações do poder municipal, porque ele faz isso para garantir a vida dos banhistas. Olha, mas eu estou abismado aqui, como diz no interior, de ver esse jacaré sofista. Mas ele está muito tranquilo no meio do banzeiro. Despreocupado, né? Ele está arrebentando no meio do banzeiro. Olha lá o que ele faz. Eita, rapaz! Já pensou, Carlinhos, tu está ali na Ponta Negra com a Dona Jesus, de repente diz Amor, vou ali dar um tibum, e aí te pé dentro da água, quando tu levanta assim a cabeça para se localizar, tu dá de frente com o aço, surfando no banzeiro. Olha! Mostra ali o Carlinhos para mim. Eu boto em cima a zero. Hã? O que é que tu vai fazer? Eu vou botar em cima a ver e ficar surfando. Vai surfar no jacaré? Tá bom que eu acredito, Carlinhos. É um super-herói da Amazônia. É um homem da água. É um homem da... Da água. Aquaman. Tu és o Aquaman, né? Tá certo. Olha, Carlinhos, eu sei onde é que tu ia montar aqui, viu? Eu sei bem. Olha, deixa eu falar uma coisa, até para a gente não espalhar terror. O Rio Negro é o ambiente dos jacarés, ainda mais nessa época, está muito seco. Esse jacaré está com a cara de que ele está meio perdido, ele está meio desnorteado, ele não sabe para onde ir. Isso acontece porque diminui o território desses animais. O igarapé vai secando, seca demais. E como o jacaré-assu é muito territorialista, eles começam a disputar ali território com outros machos muito grandes e aí de repente ele se vê ali numa condição que precisa se mudar. E é exatamente essa imagem que eu vejo. Não sou biólogo não, viu? Mas tenho um pouco de experiência no assunto. Ele está, coitado, se mudando no meio do banzeiro, aproveitou para tirar onda de surfista no banzeiro da ponta. Olha só, rapaz, mas que bacana essa imagem do Francisco Carioca. Obrigado ao Chiquinho pela disposição da imagem aí para a gente. Vamos em frente com o Agora. 11 horas 55 minutos. Espero que a dona Roberta não tenha visto essa imagem, viu, diretor? Que ela está nadando cedinho lá na Ponta Negra junto comigo, às 6 horas da manhã. Se ela viu isso aí, já era. Não vai mais querer nadar. 11 horas 56, está chegando mais uma dica especial da Márcia Lasmar. Joga para mim, Amaral, que eu quero falar com você que está aí do outro lado. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Vamos ver o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga. E também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos, tchau! Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, hein? Não troca de produto, troca de farmácia. Amaral, é contigo. Obrigado. Ontem à noite os bancários decidiram, por fim, a greve que já durava 21 dias em uma assembleia, na qual eles decidiram, não apenas pelo fim da greve, mas por aceitar tudo aquilo que foi negociado com os proprietários de bancos. Vamos acompanhar os detalhes aqui na tela do Agora. Solta aí, diretor. Foi por unanimidade que os funcionários dos bancos privados decidiram encerrar a greve. Já os do Banco do Brasil, 80 votaram a favor e 48 foram contra a suspensão da paralisação. A Assembleia Geral aconteceu na noite desta segunda-feira, no Sindicato dos Bancários do Amazonas, no centro de Manaus. Ao todo, aproximadamente 400 funcionários estiveram na reunião. A nossa reivindicação era 16% de reajuste, que correspondia à inflação de 9,88 mais um ganho real. E eles ofereceram 10% de reajuste para todos os bancários e mais 14% de tique na cesta. No Amazonas, existem aproximadamente 3.500 bancários. Apenas 80% desse número aderiram à greve, que durou 21 dias. Segundo o Sindicato, os bancos voltam a funcionar normalmente nesta terça-feira. Já os bancários da Caixa Econômica e do Banco da Amazônia, ou BASA, ainda continuam em greve. Os bancários devem se reunir ainda hoje em Assembleia para avaliarem as propostas. E é exatamente sobre essa movimentação que fala agora o repórter Fred Rocha. A movimentação nas agências bancárias no início da manhã de hoje, início do expediente bancário, logo depois dessa greve extensa que tirou a paz de muita gente. Coloca o Fred na tela com os detalhes para a gente. Na volta ao trabalho dos bancários, fila mesmo só antes das 9 horas da manhã. Muita gente decidiu chegar antes da abertura dos bancos. Por enquanto, a movimentação é tranquila, mas isso deve se intensificar no decorrer do dia e também nos outros dias da semana. Isso porque tem muita gente que tem coisa pendente para resolver. Foram 21 dias de paralisação dos bancários. Como nós já sabemos, voltam as atividades hoje somente, por enquanto, os bancários do Banco do Brasil e também de bancos privados, que aceitaram a proposta do governo. Já os bancários do Banco da Amazônia Base e também da Caixa Econômica Federal vão decidir em Assembleia Geral agora pela manhã se aceitam a proposta do governo de 10% no reajuste salarial, maior participação nos lucros e também 14% de reajuste no vale-refeição. Olha, a gente mostrou uma agência do Banco do Brasil aqui tranquila demais a da conta, né? Nem parece a agência do Bradesco na Compensa, na Zona Oeste de Manaus, onde hoje pela manhã todo mundo foi surpreendido com explosivos que foram utilizados em uma tentativa de explosão de caixa eletrônico na qual foi preciso mobilizar o batalhão antibombas. Uma situação complicada, mais uma situação de bomba em caixa eletrônico em que se tem que isolar toda a área, em que o grupamento Marte tem que agir para explodir tudo isso e que daqui a pouco o programa agora vai trazer em detalhes para você. Olha só a situação, todo o trabalho que a gente conhece, né? E conhece porque os noticiários sempre mostram a delicadeza. Solta a explosão aí. É, meu, eu já nem me assusto mais. Mas quem está lá perto, meu amigo, dá um pulo que não é brincadeira não. Agora é com essa violência que os bandidos conseguem explodir caixa eletrônico, que eles conseguem na madrugada chegar a uma agência bancária, identificar o alvo, instalar o explosivo, geralmente a dinamite, acionar. Mas nesse caso aqui teve um explosivo que não foi acionado na hora. E ficou ali por isso que teve que acionar o grupamento Marte, que é o grupamento da Polícia Militar, que faz ali o controle de artefatos, o manuseio de artefatos explosivos, que tem um treinamento específico para isso. Mas para a gente entender como tudo isso aconteceu, o repórter Danilo Alves traz para a gente os detalhes na tela. Solta aí, diretor. É isso mesmo, nesse momento eu estou aqui na rua Amazonas, no bairro Compensa, onde houve uma ameaça de artefatos explosivos. Depois de uma tentativa de assalto, por volta das 3 horas da manhã, 5 pessoas entraram nessa agência do Bradesco aqui, onde tentaram arrombar o caixa eletrônico, mas eles não conseguiram fugir, deixaram o material explosivo no local. A oitava secom foi acionada e, neste momento, eles tentam explodir o artefato explosivo. Eles estão colocando aí uns sacos de areia, acabaram de colocar e montaram uma estrutura para toda essa explosão. Nós vamos aguardar aqui um momento até a bomba seja explodida. A carga explosiva que vem sendo empregada já há alguns anos, a nível de Brasil e a nível de mundo, para arrombar caixas eletrônicas. O tipo de explosivo só poderá ser precisado mediante perícia da Polícia Civil. Nós temos um parecer, mas não podemos externá-lo, até para não comprometer as investigações. As imagens do circuito interno de monitoramento serão disponibilizadas à autoridade policial e, posteriormente, ele deverá emitir o resultado das investigações. Nesse momento, o Marte realiza o trabalho, a finalização do trabalho, para poder deixar a cargo da Polícia Militar a interdição da via. Provavelmente, lá pelo período da tarde, a rua já esteja liberada. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo, pelas informações. Não precisa ser nenhum especialista no assunto para saber que o explosivo mais popular no Brasil e no mundo é a dinamite. É a dinamite, o explosivo mais popular. Utilizado mediante um controle extremo, por exemplo, para explodir pedras em pedreiras. É um explosivo vendido com um controle importantíssimo das Forças Armadas, mas que, infelizmente, acaba na mão de criminoso que explode caixa eletrônica. Isso aqui é um tipo de quadrilha que não tinha antes no Amazonas, mas que acabou migrando da zona sudeste do país para cá. Quadrilhas especializadas no assunto. Quadrilhas que não estão nem aí, que chegam lá, se for preciso, explode a agência bancária inteira e que tem acesso muito fácil a esse tipo de explosivo. Aliás, isso aqui é um problema sério e que precisa ser investigado. É necessário que haja uma investigação, Marcelo Asmar, para saber qual é a origem desse explosivo, onde eles estão tendo acesso a esse tipo de explosivo. Com certeza, Amaral, a gente já vai vendo aí a Polícia Civil fazendo seus primeiros procedimentos e o policial que estava ali na hora para poder garantir a segurança do perímetro e não deixar que as pessoas transitassem, já disse, a gente não vai informar muito detalhes sobre esse explosivo, porque a Polícia Civil chega até o autor da explosão, chega até o autor dessa tentativa de assalto à agência do Bradesco, por meio da qualidade e das características do explosivo. E mais, foi uma ação aí que foi frustrada, não se sabe o que foi que aconteceu, se alguém chamou a viatura, eles ouviram a viatura chegando, não se sabe. Sei que tentaram ainda fazer as explosões ali, não conseguiram, e acabaram largando tudo para trás e foram embora. E, Amaral, assim como a gente sempre conversa aqui sobre os homicídios e sempre diz que a arma do crime é primordial para se chegar à autoria, verificar de quem é o revólver, tentar identificar ali aquelas balas que foram deflagradas, nesse caso de tentativas de explosões e tentativas de roubo de caixas eletrônicos ou de agências bancárias por meio de explosão, é o explosivo, as características do explosivo que identifica e faz a polícia fazer um rastreamento para se chegar à autoria e quem são os donos desses explosivos. Então é extremamente importante que a Polícia Civil realmente tente fazer ali essa identificação desses explosivos para se chegar à autoria, e eu tenho certeza absoluta que eles vão chegar, Amaral. Muito bem, eu vou precisar agora da cenografia aqui da equipe do programa da comunidade. A gente muda de assunto para trazer algo muito importante que faz parte da rotina do Amazonense e que, infelizmente, é preocupante. A falta de energia elétrica por todas as partes de Manaus. Foi todo canto, diretor Ivan Nascimento, está faltando energia. E daqui a pouco nós vamos mostrar uma manifestação de moradores do São Lázaro descontente. Sabe por quê? Porque uma hora o cidadão está aqui e está tudo clarinho, né? Está uma beleza, está tudo claro, está tudo bonito e logo depois apaga tudo. E quando apaga, meu amigo, não é? E isso traz um desconforto enorme para as famílias. É uma situação bastante complicada. O que é que vem pela frente aí, diretor Ivan Nascimento? Quando chegamos a 12 horas e 6 minutos, daqui a pouco agora volta com a Ronda Policial. Você que se liga com a gente vai acompanhar as últimas informações de polícia aqui da capital. Obrigado pela sua audiência. O Agora Vai e Volta rapidinho. Até já!